Soldados, só você manda mensagem? Você fica preocupado? Ah, eu tô mandando muita mensagem pra ela, será que eu tô incomodando? Será que ela tá gostando de quem eu sou? Eu mando mensagem, mas ela não responde. Sabia que isso pode ser um erro que você tá cometendo? Até o final desse vídeo eu vou te revelar qual é esse erro. E vou te revelar o que você deve fazer. Primeiro, você cuide mais de quem você é. Às vezes você fica tão preocupado em impressionar outra pessoa, tão preocupado em agradar os outros, tão preocupado em fazer coisas que os outros vão aprovar ou não, você acaba esquecendo de cuidar de quem você é. Já pra pensar que quando você cuida de você, automaticamente pessoas vão querer se aproximar de você. Então para um pouco pra pensar nisso, cara. Antes de continuar esse vídeo, cara, faz o seguinte, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Faz o seguinte, manda esse vídeo pro seu amigo, pra ele entender melhor tudo isso, fechou? Tamo junto. Dois, não fique 24 horas em cima dela. Mulheres odeiam homens carentes e necessitados, aqueles caras que precisam de atenção o tempo todo. Isso só vai fazer a mulher, ó, correr de você. Então, homens carentes não geram zero atração nas mulheres. Assim como eu falo no meu livro, e quem leu já entendeu que não pode ficar em cima o tempo todo se não vai causar o efeito oposto do que você quer. Você quer que ela goste de você, você quer que ela te mande mensagem, mas só você tá mandando. Por quê? Porque você fica o tempo todo em cima dela, não dá tempo dela sentir sua falta, não dá tempo dela perceber que ela gosta de você, porque você tá tanto tempo em cima dela, que ela já acostumou a falar, o Cauê é um otário, fica mandando mensagem todo dia, fica mandando bom dia, boa noite, boa tarde. Não tá mais nas prioridades dela você, você é a segunda opção, ela quer ir atrás dos outros que são mais difíceis. Seres humanos tendem a querer aquilo que eles não têm. Algo escasso é algo difícil, então automaticamente as mulheres querem. Seja esse tipo de cara, fechou? Três, mostre que ela pode te perder. Seres humanos tendem a dar mais valor àquilo que eles podem perder, aquilo que pode acabar. Então, se tem um cara que demonstra uma mulher que ele tá ali a vida inteira pra ela, pra fazer tudo pra ela, essa mulher vai dar valor nesse cara? Entendeu o que eu tô falando? Quatro, converse com mais pessoas. Se você é o cara que fica mandando mensagem toda hora e não é retribuído, é ignorado, tá na hora de conversar com mais pessoas. Conhecer pessoas novas. Você já parou pra pensar que tem muito mais mulher no mundo além das mulheres que você conhece? Tanta mulher esperando pra conversar com você, pra te conhecer, é tão bom sentar, conversar, trocar uma ideia. Aí você fica parado numa mulher só. Você fica aqui, ó, dizendo que tem tantas outras pra você conhecer. Reflita sobre isso. Pra você que precisa aprender a conversar, quando eu fiz isso, a minha vida melhorou 100%. Eu convido você a conhecer meu audiobook mestre da conversa. Aprender a conversar, se comunicar, chamar a mulher pra sair e ela aceitar. E nesse audiobook tem todos os segredos que um homem precisa pra conversar com qualquer mulher e se destacar de 99% dos homens. Então, pega esse audiobook aqui no primeiro link da descrição que você vai gostar bastante. Beleza? Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Grande abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri